Por trás do mato alto e da vegetação fica este imóvel. Localizado no bairro Lazareto, em Nova Friburgo, o casarão do século XIX está caindo aos pedaços. Na fachada, os tijolos estão aparentes. As paredes estão pichadas. Faltam reboco, pinturas e até janelas. O telhado está danificado. E com o passar do tempo, até uma árvore cresceu na parte de cima da construção. Abaixo do piso de madeira e no terreno do entorno, há lixo e entulho por toda a parte. Mas nem sempre foi assim. De acordo com a Fundação Dom João VI, o imóvel, que foi construído originalmente para atender pessoas com doenças contagiosas, nunca chegou a ser usado para essa finalidade. Mas, por muitos anos, foi usado pelo poder público, como creche, escola, entre outras funções. Nos últimos anos, o casarão do Lazareto era de propriedade do Estado. E, devido às más condições da estrutura, estava prestes a ser demolido. Mas o Estado cedeu o imóvel para a Prefeitura de Nova Friburgo. Com isso, a preservação desse patrimônio histórico está garantida. Já existe, inclusive, um projeto de recuperação e reforma do casarão. O objetivo é que o espaço seja utilizado como ponto de cultura. A gente tem um vazio muito grande, uma vacância nessa área. Acessibilidade de cultura para a população, principalmente para as nossas crianças. Então, a gente vai ter ali um espaço aconchegante, um espaço adequado. A gente tem atividades ali de dança, música, teatro, arte circense, tudo aquilo que é relacionado à cultura aqui na nossa cidade. O projeto foi desenvolvido pela Fundação Dom João VI. A reforma prevê a recuperação do prédio e também do entorno. Segundo o prefeito, a verba já está garantida. Falta agora fazer o processo de licitação. Em torno de um milhão e meio. Um processo muito complexo, porque envolve toda uma restauração. Mas é um recurso muito bem investido. Porque, primeiro, reiterando o que eu já disse agora há pouco, a gente vai estar preservando e mantendo esse relevante patrimônio histórico para o município. Segundo, que a gente vai dar uma utilidade para ele. Um processo muito calculating e mantendo um tranque. Um processo muito seguro. E nós vamos of 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 of... Legenda Adriana Zanotto